A casa é da luz A casa é da luz A casa é da verdade É a casa do amor A casa é da sinceridade Vamos ser sinceros Vamos trabalhar Vamos com amor Para se alcançar Vamos ser sinceros Vamos trabalhar Vamos com amor Para se alcançar Vou arrematar Com muita alegria Vamos ter amor Com muita harmonia Vou arrematar Com muita alegria Vamos ter amor Com muita harmonia Com muita alegria Com muita alegria Com muita alegria Legenda Adriana Zanotto